Vou ensinar como que faz a levadinha do arrocha, tá? Então fica assim, ó. Então aqui nós vamos fazer com o piano que vai dar mais trabalho. Então fica assim. Pegou? Aí você vai fazer bum, bum, chim, bal, bum, chim, bal, bum, chim, bal. Aí depois o próximo. Um, dois, três. Um, dois, três. Na verdade esse três é o um, né? É o primeiro bumbo, ó. a levadinha é simples, é só isso você pode fazer também usando o aro da caixa em alguns momentos só que aí você vai ter que fazer aqui com a mão direita ou uma abertura de timbal você também pode abrir o timbal fechando ele junto com o bumbo legal?